Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter Muniz e hoje eu vou mostrar para vocês o bairro da Nações aqui em Balneário Camboriú. Vamos olhar como está o bairro da Nações de domingo à tarde, um clima gostoso fazendo 25 graus e vamos mostrar como é que o bairro da Nações, como ele é para você conhecer e como é que está o bairro hoje de domingo, como está o estado do bairro, pois é. Vou atravessar aqui correndo com os caras ali. Aqui já começa o bairro da Nações, vamos subir até ali a principal que é a Palestina. As casas são muito bacanas, é um bairro muito bom de se morar. Vamos pegar ali umas ruas para vocês conhecerem, mas é um bairro bem tranquilo, olha a tranquilidade. dia de semana ali é o principal do comércio, que é a Palestina, é bem movimentado, né? Que a Palestina é essa aqui, ó, essa transversal aqui. Eu vou pegar ela lá do começo, que lá começa o Ariribá. Ariribá e o bairro da Nações é um bairro do lado colado no outro. Então eu vou começar filmando ali um pouquinho no bairro do Ariribá e vou voltar de novo para cá, para o bairro da Nações. Ou não? É, vamos filmar um pedacinho só aqui do Ariribá. Eu estou meio, meio perdido. Vamos filmar um pedacinho aqui do Ariribá, entendeu? E vai ter um outro vídeo, se vocês quiserem, vocês deixem um comentário aí, se vocês querem que eu filme o bairro Ariribá todinho. O Ariribá tem bastante casarão, assim, bonito, sabe? Lá para dentro, só que é subida, sobe, desce, sobe, desce. Vamos até aqui, ó, aqui, ó, eu tive uma barbearia aqui, ó, bem aqui, ó, já está alugando de novo a sala. Era barbearia, depois montou o de cachorro, agora botou ali tudo doura e agora está alugando de novo a sala. Dá para ver que a sala está toda arrebentada, né? Aqui faz parte do Ariribá, mas aqui é o comecinho. Vamos voltar lá para a Palestina e vamos filmar o Nações, aqui, ó. Para cá já começa o Barre das Nações, tudo grudado um no outro. Vamos filmar um pouco das ruas por dentro, né? Para você ver como é que é as casas, como é que é o bairro por dentro. Vamos seguir essa reta aqui, aqui é a Uruguai. Vamos até lá na Uruguai, até lá no final, para vocês darem uma olhada, ó, o nível de casas. Você aí quer vir morar em Balneário e Camboriú. Olha como é que está as ruas. É umas casas bem bonitas, ó, está vendo? Cara, pigarro que eu estou danado. Ó, sobrado, show de bola. E aqui vai subindo. Eu vou confessar, eu nunca vim até essa rua aqui, até o final, não. Ó, dá para entrar por ali, ó. Eu só vou aqui até o final para ver de curiosidade, que eu também estou curioso. Se é sem saída ou não. Olha, tem saída. Mas eu vou voltar ali. Vamos até aqui a esquina e vou voltar para pegar a outra rua lá. Nossa, tem um subidão aqui que eu nem sabia. Não sei nem onde sai essa rua. Ah, eu estou curioso. Vou subir até lá em cima para ver. Vamos lá em cima. Fiquei curioso. Nunca subi aqui, cara. Nem sabia que essa rua existia. Olha, tem mais ruas aqui, ó. Cara, que legal. Estou curiosão aqui agora. Vamos ver onde isso aqui sai. Ó, o anel está subindo, cara. O anel sobe isso aqui, ó. Ah, não tem saída, ó. Aquela rua ali eu não vou subir, não. Não tem saída. Ali é uma estrada de chão. Nem sei, deve ser perigoso lá para dentro, né? É um vale. Olha essa casa ali perdida. Que show, cara. No meio do mato de madeira. Está aí, ó. Estou conhecendo junto com vocês essa rua aqui. Essa rua aqui eu não vou subir, não. Porque as canelas não sobe, não. Pensa, sei lá. Para no meio da subida ali. Não, né? Não sei se o motor aguenta, não, ó. E também não deve ter saída, não. Cara, que legal, mano. Vamos subir essa aqui, ó. Vamos ver se tem saída. Deve ter saída, né? Não, não tem saída. Olha aqui de cima como é que é, que show, mano. Nunca vim aqui, ó. Toda balneária por cima, ó. Se estiver gostando aí, galera, deixa seu comentário aí. O que você quer ver mais de balneário. Não esquece de dar os likes aí, bastante like. Para poder ajudar o canal a crescer. Porque ele está crescendo. A cada dia eu consigo um inscrito novo. Deixa aí seus likes. Compartilha para mim. Ajuda aí, cara. Ajuda nós. Ajuda nós. Faz tempo que eu não boto um videozinho, né? Mas... Bem da hora aqui. Pô, aqui de noite deve fazer um free da pemba, né? Então vou voltar para a Rook, onde nós saímos. Vamos fazer um comercialzinho? Fazer meu comercial? Se você quer aprender comigo como ganhar um dinheiro extra, fazer uma rendinha extra, eu posso te mostrar uma visão de ganhar uma renda extra. Não é vendendo custo. Você pode vender custo também. Entendeu? Mas não é só isso. Você pode... Eu ensino você a empreender. Como vender alguma coisa pela internet. Deixa seu comentário aí. Que a gente pode conversar, bater um papo. E... Posso te mostrar bastante coisas. Falou? É um comercialzinho, né? Vamos pegar aquela outra rua ali. Aqui está tudo por dentro do Bairro das Nações. Aqui é a Rua Suíça. Aqui é tudo bem sinalizado. As ruas, as placas. Rua Suíça. Ah, de Nelzinha, para fazer esses caminhos aqui é muito melhor. Se eu tivesse caminhão ninja aqui, aquilo pesado, esquenta. Fica ruim de manobrar. Assim fica mais fácil para eu filmar para vocês aqui dentro do bairro, né? Olha as casas aqui, da hora. Bem tranquilão, né? Você quer de fora aí, quer buscar tranquilidade. Aqui está cheio de barbearia, ó. Mais uma ali, bonita a barbearia, ó. Bonitinha, aí, ó. Ó, estamos saindo da Palestina. De novo do comércio. E vamos entrar ali na próxima rua. Oh, oh, uma barbearia está do outro. Vamos entrar aqui na Rua Síria. Vamos até a final Rua Síria, vamos ver como que ela é. Essas ruas todas aqui, eu conheço só por fora. De entrar assim, eu nunca fui de entrar, como eu estou entrando hoje, né? Então, eu estou conhecendo junto com vocês. Olha, aqui tem um jardim. É um jardim de infância. Olha a tranquilidade. Bem tranquila, né? Está gostando aí? Dá bastante like aí. Divulga para o seu amigo aí, quer conhecer Balneário Camboriú. Compartilha aí. E não esquece de se inscrever no canal, hein? Estou intimando você se inscrever no canal. Essa aqui eu não sei o que é, não. Não tem nome. Será que é uma fábrica? Central de frete mudança, mas não é isso não. Acho que essa rua aqui tem saída, hein? Deve sair em outra lá. Tem, tem saída. Olha as casas, um nível que bacana. Olha o muro dessa casa aqui, em 3D. Nunca vim para cá. Moro aqui em Balneário, anos e anos. Nunca. Olha, aqui já mudaram a mão. Vira e mexe a rua aqui e muda a mão. Vamos dar uma olhada aqui. A rua lá, essa aqui também não tem saída. Está no final dela. Bonitinho esse prédiozinho aqui, hein? Simples e bonitinho. Olha as casas. Pô, morar aqui é da hora, mano. Ó, nível legal. Não conhecia, não. Olha a paz, cara. Tranquilidade. Bom, o bairro está muito bom. As ruas estão boas. Está de parabéns. Tem os seus defeitos, mas nada é perfeito, né? Mas está bem legal. O vídeo vai ficar longo, hein? Se vocês realmente querem ver... Olha que legal essa calçada. Se você realmente tem interesse de conhecer Balneário, você vai assistir até o fim, né? Se você é curioso, tá bom. Não vai querer assistir. Casinha bonitinha. Ó, tem pizzaria. Muito bom para de morar aqui, essas ruas para cá, hein? Vamos entrar em mais uma rua. Vamos entrar nessa aqui, que é a Rua Paraguai. Olha, tem um castelo ali na frente. É uma casa com forma de castelo, ó. Legal, né? Aqui é uma escola. Ah, essa escola aqui eu já vi, já filmei um jiu-jitsu aqui nessa escola. Campeonato de jiu-jitsu, tem aí no canal, aí. Aqui está abandonado. Muito bom. Olha essas casas aqui, bonito, cara. Sobrado aqui. Ih, está vazio, ó. Acho que vai vender ou vai alugar. Que show. Estou conhecendo junto com vocês. Não tenho tempo para ficar andando para cá, gente. Eu sou dono de barbearia. Não dá tempo. Está bem difícil. Agora também fazendo marketing digital. Fico no computador também de noite, trabalhando. Fico com meus tempos vagos também na barbearia. Está uma correria. Se você quiser aprender alguma coisa de marketing digital aí, deixe seu comentário aí que eu posso ajudar vocês. E você, dona de casa, quer aprender a fazer brigadeiro gourmet e saber como vendê-los? Deixe seu comentário também que eu posso ensinar isso, hein? Brigadeiro gourmet, geladinho gourmet, fazer e saber como vender também. Mano, não vou entrar naquela rua lá em cima, não. Vou entrar aqui. Porque eu nem sei que rua é essa aqui. Nunca entrei aqui, gente. Qual é o nome dessa rua? Vamos ver a placa ali. Paquistão. Eu estou no Paquistão. Vamos olhar ali onde dá essa rua. Vamos ver. Curioso agora. Aonde vai sair? Nem sabia que isso aqui existia. Olha o subidão, cara. Centro Social São Sebastião. É uma igreja? Deve ser, né? Não sei não. Como é que pode, né? Vou me candidatar a vereador desse jeito? Eu só não conheço. Isso aqui, cara. Eu não conheço o bairro. Que vergonha, né? Nossa, ali o subidão. Não vou subir, não. O que é isso aqui? Vamos ver aquilo ali. É um jardim de infância? É um jardim. Que bonitinho o jardim de infância. Recanto dos passarinhos. Que bonitinho. Agora, mano, não vou subir aquela rua lá, não. A moto não vai subir, não. Sou muito pesada. E aí? Subo ou não subo? Vou ou não vou? Vamos tentar? Se a moto parar, né? Será que ela vai parar, o motor? Vamos acelerar tudo. Vamos meter tudo. Vamos ver se ela vai. Será que ela vai parar no meio da subida? Ixi, vamos embora. Vamos embora. Ela está subindo. Subiu, mano. Olha a visão, olha a visão. Está olhando aqui, bicho? Que da hora aqui, hein? Olha a visão. Olha os prédios balneários lá, tudo da Atlântica, lá na praia, lá. Ali é contramão agora? Ah, não. Aqui é o quartel da polícia. Pensei que era contramão, mas como é que eu vou ter que voltar? Aqui é o batalhão, ó. Da polícia militar, ó. O helicóptero, que da hora. Show, né? Bem estruturado, ó. O batalhão daqui, ó. Aqui é Balneário Camboriú, cara. Aqui é o negócio doido. Aqui é o núcleo de, não sei o que, da mulher, né? Ajuda a cuidar das mulheres. Não, vamos por aqui? É, vamos reto. É isso aí, mano. E eu vou encerrar por aqui, galera. Se você quiser ver mais um pouquinho do Bairro das Nações, que tem muita coisa pra mostrar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Deixa seu comentário aí, que eu vou... vou atendendo vocês aí. Se quiser conhecer mais, ficou curioso. Ah, eu quero conhecer mais o Bairro das Nações. Deixa aí o comentário aí, que eu vou filmar mais um pouquinho do Bairro das Nações pra vocês. Tem muita coisa, senão vai ficar muito longo, falou? Fica com Deus aí. E... tudo de bom. Ajuda o canal a crescer aí, hein? Tô intimando vocês. Falou? Fui! Fui! Fui!